Seja bem-vindo ao canal Mundo Offshore, o Offshore News, Offshore News, eu me confundo, Offshore News, hoje nós vamos falar sobre a Shell, você quer conhecer um pouco do que a Shell está fazendo por baixo dos panos, para você ter uma ideia de como funciona o mundo offshore, o mundo do petróleo. Eu sou americano, criador do site Mundo Offshore, desculpem qualquer coisa, falhas técnicas e vamos lá. Para você que está agarrado no Brasil, fica sabendo que as grandes empresas de petróleo dos outros países gostam muito de trabalhadores brasileiros, dos bons trabalhadores brasileiros. É claro que ninguém vai chegar e vai falar assim, ah, eu sou ruim, mas vou tentar. Tem gente que fala, tem gente que se acha bom pra caramba, acha a última bolacha do pacote. Você conhece um desses? Se você conhece, digita aqui, conversa aqui embaixo. Eu conheço um cara que se acha e pode digitar, comenta aí embaixo. A outra coisa, se você vai comentar, se inscreve no canal, aperta o sininho nas notificações e, cara, conversa com a gente, compartilha com seus amigos e com seus inimigos. E isso aqui está ficando muito bom, a gente está no alcance absurdo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu detesto isso, vamos lá. Vou falar da Shell. Agora, primeiro, antes de falar da Shell, hoje nós vamos ter um bate-papo único, único, único. Aqui no YouTube, em todas as redes sociais, nós vamos falar sobre carreira, vamos trazer um especialista na área de ROV e vamos trazer um especialista na área de carreiras. Vai bater papo. E se você quer participar, acompanha hoje o mundo offshore. O mundo todo está se movendo extremamente como as maréas. O que está de um lado, o mundo está indo. Muitas áreas que antes nunca foram prospectadas, elas estão com a visão de grandes empresas, que elas vão ser prospectadas. Brasil, costas da América do Sul, muita, muita, muita coisa na África. E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente que eu falo, claro, eu estou me comparando aos grandes players. Não correr atrás antes da hora, no devido tempo, antes da hora não. Não correr atrás das coisas para no futuro dar certo. Algumas empresas estão deixando, achando que vão conseguir contratos mais baratos e vão quebrar a cara. Para você ter uma ideia, ontem foi realizado um acordo com a compra de várias sondas de perfuração. Uma empresa, do nada, pegou uma empresa que estava relativamente quebrando e comprou várias sondas de perfuração. A perda de vista para pagar por conta da Rússia, por conta de como está se movendo. Só que essas sondas que foram compradas ontem, hoje, já conseguiu o contrato, conseguiu estender o contrato em 24 horas. Porque muitos países estão querendo prospectar, muitos países estão correndo atrás de prospectar. Só que você tem que saber aonde você vende o seu peixe. Eu já falei em outros vídeos. Está prospectando uma loucura na China. A Rússia está fazendo cada vez mais uma simbiose com os países que não são muito ligados aos Estados Unidos. Ela está ajudando com a prospecção na China. Ela está ajudando com o gás no Irã. Ela está ajudando a Arábia Saudita a manipular o valor do petróleo. E a gente aqui no Brasil, a gente está no ar, é muito cômoda. Porque a gente nunca teve problema com o país nenhum. Então, a gente consegue vender para todos os países e comprar de todos os países. Vamos conseguir de novo. Alguns países estão com ranço do Brasil, mas vai acabar isso no final do ano. Então, é legal a gente ver que está funcionando, que está fluindo. Tem muito poço para perfurar e tem muito, não só poços, mas também a gente tem muita coisa para construir aqui. E a gente tem mão de obra que é requerida no mundo todo. Ainda mais com a guerra se estendendo. Notícia para o Brasil. Os bancos, que foi um consórcio de bancos, que conseguiu o contrato junto com a Petrobras, a Petrobras da Unson, que está fazendo, o PSO Maria Quitéria, que vem para o Brasil. Eles conseguiram um aporte de capital. É um negócio que eu não entendo. Os caras não têm dinheiro nenhum. Ah, vamos lá. Eles tiram a plataforma daqui do Brasil. Vão fazer na Malásia a plataforma sem dinheiro nenhum. E do nada, olha aí, sem dinheiro, os caras conseguiram 720 milhões de empréstimo a perder de vista para pagar. E a gente não consegue segurar essa plataforma aqui, cara. Por que a gente não consegue? Não tem nem previsão de quando vai entregar. Aí os bancos lá de fora meteram dinheiro na empresa da Malásia e acabou. O Brasil, só quando chegar, ninguém vai nem ver, teoricamente, que Maria Quitéria vai chegar, fica fundeado para passar por alguns testes e, pum, começa a produzir e o óleo... Vamos torcer para mudar, porque o óleo nem para o Brasil vem. O óleo vai para lá e para fora. Então, isso é muito triste. Você nem está sabendo quem é Maria Quitéria, né? Olha, olha, você está vendo o Mundo Offshore, pelo amor de Deus. E para falar da Shell, para você que está me vendo, não tem bobo. Não tem bobo nessa história. A Shell, ela comprou um ativo de gás no Reino Unido, por baixo dos panos, sem falar que era ela. Mas por que isso? Várias coisas. Por conta de um monopólio, por conta de ter um valor mais baixo. Então, assim, é impressionante, cara. É impressionante. A Shell conseguir fazer isso e vai ficar por isso mesmo. Ah, mas isso é contra a lei? Nem tudo, nem tudo que a lei não pune é ético. Imagina se a maior empresa do país fosse comprando aqui. Imagina a Petrobras fosse comprando, por suas contratadas, outras plataformas de petróleo para operar. Ia ser um escândalo nacional. Mas isso é o jogo. E aí, cara, está investindo, eu acho bacana. Está investindo, eu acho bacana. E volto a falar, esse ano de 2023 e 2024 vai ser muito louco, porque nós temos gás demais, nós temos petróleo demais, nós temos vento e sol demais, e nós temos trabalhador pra caramba. Trabalhador bom. E vai dar bom, vai dar bom. Eu sei que vai. Acompanha a gente. Seja habitante do mundo offshore. Conversa comigo. Hoje tem live, toda segunda tem live, tem live quase toda semana. Conversa comigo, eu quero saber de vocês. E volto de novo, hashtag 14 por 21 pra todo mundo. 14 por 21 pra todo mundo. Que volte os planos de saúde pras famílias. Ei, que época boa. Seja você também, habitante do mundo offshore. E aí, habitante do mundo.